A decisão foi recomendada pela Promotoria de Meio Ambiente e Cidadania. Segundo a Justiça, a coleta do lixo hospitalar feita pela Prefeitura em hospitais privados e da rede estadual é contra as normas federais e estaduais. Segundo o decreto, cada hospital deve recolher seu próprio lixo e assumir as despesas do processo de esterilização. Somente depois, os dejetos podem ser colocados no aterro sanitário. A partir do dia 2 de maio, a Prefeitura só vai recolher o lixo dos hospitais municipais. Tem um ano que a gente está discorrendo de que cada gerador é obrigado, por lei, a dar destinação adequada para o seu resíduo, principalmente o resíduo infectante. A Prefeitura de Terezina recolhe por mês 250 toneladas de lixo hospitalar. Com a exigência do Ministério Público, o tratamento e destino do lixo vão ser de inteira responsabilidade nos hospitais privados e da rede estadual. Segundo a Prefeitura Municipal, 75% do lixo hospitalar produzido em Terezina vem de hospitais particulares e da rede estadual. Há mais de 30 anos, a Prefeitura recolhe o lixo hospitalar aqui da capital e deposita no aterro sanitário sem nenhum tratamento específico. Um risco para o meio ambiente e principalmente para a nossa saúde. Segundo a Prefeitura de Terezina, existem duas empresas privadas especializadas no processo de coleta e tratamento do lixo hospitalar, o que é suficiente para atender a demanda. Os hospitais privados e da rede estadual, cada um vai cuidar de dar destinação conforme obriga a legislação federal.